Este boi Em Morros Lobato fez o boi feliz Este boi todos cantam, este boi todos fazem Macarra fez de lágrimas, Godão levou as estrelas E César o trouxe da lua pra cantar no meu país Em Morros Lobato fez o boi feliz Na ilha dos lençóis Humberto encontrou Este tome cantado e logo cantou Percussão no papel de um desencantou Do Maranhão Zé Alberto simbolizou Com um lema feliz de drogas não Giador na maior barrentou o seu arrastão E César o trouxe da lua pra cantar no meu país E Em Morros Lobato fez o boi feliz Este boi todos cantam, este boi todos fazem Macarra fez de lágrimas, Godão levou as estrelas E César o trouxe da lua pra cantar no meu país E Em Morros Lobato fez o boi feliz César Nascimento foi de viola Romaldi Pinheiro, um pulmonoso O Piratã, com o tempo certo, o balançou César Raimundo, raiz e semeou Fazendo a nossa divulgação Maestro, nomado, sempre o gravou No Maranhão César o trouxe da lua pra cantar no meu país E Em Morros Lobato fez o boi feliz E Em Morros Lobato fez o boi feliz